Resultados negativos nesta quinta-feira para o Brasil. Na natação, Guilherme Caribe entrou na piscina na classificatória para os 50 metros livres. Ele teve um tempo de 22 e 31 e ficou na sexta colocação na bateria, 23º lugar geral, sem conseguir a classificação para a final. Nas areias aos pés da Torre Eiffel, André e Jorge voltaram a ser derrotados nesta quinta-feira, desta vez para os americanos Partan e Benes por 2x7x1. Com uma vitória na competição, eles dependem dos resultados de outros jogos para saberem se avançam para as oitavas de final. Se ficarem entre os dois melhores terceiros colocados, seguem na competição, se não, jogam uma repescagem no sábado para tentar a vaga. No boxe, duas derrotas para o Brasil. Carolina Almeida foi superada por Nazing Zaybai na categoria até 50 quilos, enquanto Bárbara dos Santos perdeu na categoria até 66 quilos para a taionesa Nien Xinshan. Na canoagem Slalom K1, Pepe Gonçalves recebeu uma punição após perder uma porta e não avançou para a final.